A bandeira vermelha, que é a tarifa mais cara cobrada na conta de luz, vai subir, gente, mais 20%. Esse reajuste tem relação com o baixo nível dos reservatórios. Para poder evitar problemas no fornecimento de energia, o governo federal deve editar uma medida provisória com várias ações. Entre elas, está aí o racionamento já a partir do mês que vem, viu? O presidente Jair Bolsonaro esteve ontem no Palácio do Planalto para reunião com o Conselho de Ministros. Vamos acompanhar. A crise hídrica enfrentada pelo Brasil é a maior dos últimos 91 anos. Também foi debatida por parlamentares e representantes do setor elétrico na Comissão de Energia da Câmara dos Deputados. O presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitoni, confirmou que a bandeira vermelha, a tarifa mais cara cobrada sobre a conta de luz, deverá subir mais de 20% ainda este mês. Hoje, nós temos um custo de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumido e a agência está, nesse momento, fazendo os cálculos. E, certamente, a gente já pode antecipar aqui na comissão, eu não tenho o valor final, mas digo a vossas excelências que será bem maior. Mas, com certeza, esse valor ainda deve superar um pouco os R$ 7,20, os 20%. A explicação para o aumento é que o nível baixo dos reservatórios está fazendo o operador nacional do sistema usar usinas térmicas, que geram energia a partir da queima de gás natural ou carvão mineral, e não dependem do volume de água armazenado. Essa operação é mais cara. Depois da reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar do texto da medida provisória. Após a publicação da MP, as ações para evitar problemas no fornecimento de energia vão precisar do aval do Congresso. Infelizmente, a gente não manda na chuva. Agora é gerenciamento de reservatórios, de outras escolhas, de economia, de educação. A medida provisória deve prever que o grupo interministerial que monitora a crise hídrica decida sobre a vazão de água nos reservatórios das hidrelétricas, sem o aval da Agência Nacional de Águas e do Ibama. O texto também deve prever para julho o início do racionamento de energia com o incentivo do consumo fora de horários de pico. A regra deve valer para consumidores residenciais e indústrias. Se as ações saírem do papel, garantiu o diretor-geral do ONS, não haverá pagão. Segurando essas águas, nós conseguiremos elevar o nível de geração das termoelétricas, atendendo plenamente a carga e preservando essa água. Se nós não adotarmos essas ações, nós chegaremos no próximo ano, em 2022, em uma condição muito frágil para atender as necessidades de energia daí para frente. Professor de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, ressalta que a situação é pior do que aquela enfrentada em 2001, quando o Brasil teve crise no fornecimento de energia e apagões. Quando tivemos o racionamento em 2001, os novos reservatórios do Sudeste estavam com 30% de armazenamento, agora estão com 32%. A gente teria que começar o ano, começar o período seco do ano, final de maio, com alguma coisa em torno de 80% dos reservatórios. E estamos com 30%. A situação só deve melhorar em novembro, quando começa a estação das chuvas. Até lá, cada um pode colaborar. A gente consumir com racionalidade a energia, consumir menos energia para tentar diminuir a nossa conta. E é em todos os níveis, residencial, comercial e principalmente industrial. É, assunto muito sério, gente. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a suspensão do corte de energia dos consumidores de baixa renda por falta de pagamento. Essa medida, que valia até 30 de junho, foi ampliada até o dia 30 de setembro.